É imperioso que você não faça-se de esquecido e você deixe de cumprir com as suas obrigações assumidas estando na Terra, sendo bom diante do ambiente que lhe é dado, diante das ocasiões afortunadas que está tendo para que você consiga se juntar, se reconciliar, para que o amor, o amor de alma, possa viver em si, no seu olhar, em suas palavras, nos gestos que você realiza o tempo todo. Não basta você dizer palavras certas se você não as vive. Não basta você cobrar aos outros de maus exemplos que você dá em outros pontos da sua vida. Se faz necessário a humanidade e cada ser humano vigiar-se mais para não complicar ainda mais a existência referida. O amor é uma inteligência capaz de dominar os seus maus instintos e frear-te diante do que o seu próprio passado trevoso o impele a ressuscitar no seu dia a dia. O amor é simplesmente a mais poderosa das energias capaz de superar todas as adversidades que os seres humanos impelem em si mesmo, em defesas, em autodefesas da sua postura intelectual, da sua postura tida como moral nos atos de cada dia.